Quando Deus criou a ti, incumbiu-te uma missão Em vão não nasceste a um propósito Desde o qual tu vieste, vieste o mundo Pra tu saber, precisas fazer uma auto-introspeção Pesado discernimento, procura entender O que veio fazer no mundo Há uma vocação, há uma ambição Desperta meu irmão, encontre seu dever Faça aquilo que tu nasceste pra fazer Procura entender a razão do seu viver Faça aquilo que tu nasceste pra fazer A vida é curta, pouco falta pra viver Faça aquilo que tu nasceste pra fazer Procura entender a razão do seu viver Faça aquilo que tu nasceste pra fazer A vida é curta, pouco falta pra viver É difícil alguém saber A razão do seu viver Se estiver longe de Deus Porque aquele que nos criou Nos conhece melhor Nos conhece melhor Ele fez cada um com seu propósito Pensa ele discernimento Procura entender O que veio fazer no mundo Há uma vocação, há uma missão Desperta meu irmão e descubra seu dever Faça aquilo que tu nasceste pra fazer Procura entender a razão do seu viver Faça aquilo que tu nasceste pra fazer A vida é curta, pouco falta pra viver Faça aquilo que tu nasceste pra fazer Procura entender a razão do seu viver Então faça aquilo que tu nasceste pra fazer Então faça aquilo que tu nasceste pra fazer A vida é curta, pouco falta pra viver